Porque eu tenho que trocar de carro, trocar de casa, porque eu tenho que me formar E é só materialismo, é só coisa do mundo E Deus já não age mais, o Senhor já não está mais no controle E essas pessoas que são até conhecidas como igreja do Senhor Que não deixa mais o Senhor como um senhorinho Estão perdendo a glória Vem pra igreja e não conseguem mais sentir a presença de Deus Vem pra igreja e não conseguem mais sentir a glória Porque não há mais espaço para o Senhor no coração Não há mais o domínio de Deus no coração Mas Deus está falando contigo nessa noite Se arrependa, renova a sua aliança com Deus Porque Deus quer te encher na glória Deus quer te encher na presença Deus quer voltar de novo no céu na ação O sobrenatural, a glória do Senhor Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento E agora Israel está caindo Apostatada da fé Israel perdeu a glória Está como no tempo do profeta Elê E acabou Foi-se a glória do Senhor O povo escolhido, eleito, que Deus separou Agora já não tem mais a glória Já não tem mais a presença Mas o profeta Samuel faz um apelo ao povo E o apelo é esse Conserta o altar Volta a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida Volta a colocar Deus na primeira cadeira Volta a adorar somente o Senhor Volta a prestar culto somente a Deus E o profeta foi usado em profecia Para dizer ao povo Que se eles voltassem a buscar primeiramente o reino dos céus Se eles voltassem a ser novamente crente de verdade Se eles voltassem a buscar a Deus verdadeiramente A arca do Senhor voltaria A presença do Senhor voltaria A unção de Deus voltaria E Deus estaria no meio O povo recebeu a palavra E o povo disse Proverca Pecamos com o Senhor Vamos renovar os nossos votos Então eles Fizeram sacrifícios Pediram perdão Começaram a jejuar Começaram a orar O profeta pegou um bordeiro Em Ispa Apresentou o altar E com o tempo